O casal ficou levemente ferido após o veículo em que eles estavam cabotar próximo ao viaduto da BR-153, na entrada do Distrito Industrial, em Erechim, na tarde desta última sexta-feira. Populares relatam que o automóvel tentou desviar de outro que ingressava na passarela, segundos antes do acidente. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, esteve no local e registrou a ocorrência que será apurada pela Polícia Civil. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, reativou o policiamento ostensivo nas rodovias do Alto Uruguai. O serviço de segurança estava suspenso desde o início de julho, motivado pela falta de orçamento que limitava a aquisição de combustíveis e pagamento de diárias. Na sexta-feira, dia 18, o Ministério do Planejamento liberou mais de R$ 74 milhões para a PRF. Os recursos correspondem a menos da metade do total de R$ 163 milhões, contingenciados do orçamento ordinário para 2017, e não são suficientes para a plena manutenção e funcionamento da PRF até o fechamento do período. Assim, alguns serviços permanecem suspensos, principalmente o socorro aéreo. Três pessoas ficaram levemente feridas em uma colisão envolvendo dois veículos na ERS 480, próximo a São Valentim. O fato ocorreu na tarde deste domingo e todos os envolvidos foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros Voluntariados do município. A Polícia Civil vai investigar as causas. O fato foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar de Nonoai. O fato foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar de Nonoai. Legenda Adriana Zanotto